Programa Pânico já vai começar Pânico Olha quem tá lá Nosso Major Olímpico do Pânico Ah sim Sim Olha ele No loft Muito bem Nosso querido André Marinho Fala Marinho E aí Marinho, onde é que você anda meu querido? Tá no loft No meu Rio de Janeiro, milhaça Você tá maravilhoso, tenho que dizer Essa sua barba está parecendo Naquela época que nós fazíamos uma dupla dinâmica Nessa puca, um carnaval de 88 Não sei se você lembra bem disso Eu tô parecendo um catador de latinha É o Pico do Mandetta É promessa Promessa do Pico do Mandetta, vai virar uma Barba bíblica Muito bem, você quer fazer uma pergunta para o Major Olímpico De Dória É só o meu bom recadinho Vai para você Major Olímpico No dia de hoje O meu bom recadinho Vai para você Que é um arruaceiro Um baderneiro de profissão Faz disso só desagregando Desaglutinando as pessoas Semeando a mentira A discórdia Você vai causando Realmente Revolta nas pessoas Com essas suas declarações impunes Nem mais os bolsonaros Aguentam mais você Semeando tantas mentiras Tantas ilações Tanta confusão Enquanto nós fazemos gestão Então você tem que ficar no seu lugar Você que é um pústula Você que não agrega absolutamente nada No dia a dia de São Paulo Nós estamos salvando vidas E você Eu estou aqui Com meu álcool gel Nº 755 E aqui Penteando meu cabelinho E todo o santo segundo Para perguntar você Os absurdos Que você vem cometendo Para São Paulo Esse desatino Você deveria Realmente sim Você deveria se retratar Major Olímpico Você que é um pústula Eu tenho uma perguntinha Perguntinha Oh Dória Nosso governador Uma pergunta para o meu secretário Pois é, governador O Cielo Prazer revê-lo Água perriê Nos Água perriê Nos bebedouros É Isso daí São Paulo De toda a rede pública O fato é que eu vou fazer um pequeno reparo antes O meu novo porta-voz oficial na Jovem Pan É o Daniel E não o André O Daniel Zuckerman Só feito esse reparo Só para esclarecer Que eu me identifiquei Muito Quando você disse que os pais já estão Com a pá virada De ter os filhos em casa há tanto tempo Eu e Bia mesmo Já despachamos as crianças para Curso Evel E agora já estão em Tulum Nesse ponto Da quarentena Mas a pergunta é O que essa experiência Que nós dois fomos submetidos Que nós dois estamos irmanados Sofrendo Vivendo O que isso te ensinou De ter que se virar E improvisar Diante das dificuldades Por favor Uma daquelas frases motivacionais Que eu te ensino No final de toda a reunião De secretariado Por favor Filha da mãe é igual Sensacional E os filhos estão em Tulum Se eles ligarem e falarem assim comigo Eu obedeço Gestão Atividade Resiliência Competência Vamos lá Vamos lá Repare bem Não vou nem olhar para esse cara aqui Senão vai virar um pesco-tapa nele Senão vai virar um pesco-tapa nele Porque você sabe Emílio Sapo boi que dorme no ponto O sal refresca o lombo E agora O processinho está na tua conta Rapaz O processinho chegou Hoje Aí me vê esse mini proto-neoliberalóide Com pitadelas de psicopatia Cobrar fusca Vamos fazer o seguinte Osamidana Eu vou te trazer para ele Aqui para você É um saco de arroz Que está valendo mais Que um fusca O arroz está tão caro Que o tio João Agora está virando Primo rico Espera lá um pouquinho rapaz O que é teu está guardado Boa, boa piadinha O jogo está virando Para morrer O paizinho O Celso de Mello se aposenta Dia 13 de outubro Então tem duas semanas Mas já pediu as contas né É ele antecipou Porque o aniversário dele É em primeiro de novembro Ele antecipou então A aposentadoria em duas semanas E ele tomou uma decisão importante Que foi retirar do plenário virtual Aquela decisão sobre o depoimento presencial Ou não do Bolsonaro Que foi um vai e vem né O Celso de Mello tinha determinado O depoimento presencial Mas eu tirei depois Eu retirei de pauta Não foi isso Gostosa a voz dele Ai tirei-me Saudades Faz tempo que a gente Não faz Supremo E teve mais um capítulo de O Supremo Tribunal Federal O Egrésio Tribunal A liturgia A liturgia A liturgia do cargo não perdido E a lagosta Nossa lagosta Nadir Vamos tomar o que hoje? Um roma neconti Um roma neconti Qual é a safra? A safra 97 Maravilhoso Eu te conto com você Que delícia Nossos encontros E Carmen Como está Carmen? Parece que esteve com Covid Está esbelta Está bem preservada Covid Teve alguma sequela? Foi acometida pelo Covid Mas já está reabilitada Fale com o Zebalos O Zebalos É ótimo Ótimo O tratamento dele A citromicina Tem um pouco de corticoide Nossa Corticoide Maravilha Três dias você está bem Mas aí a minha voz Já fica insuportável O André fala bem Quem vai pagar Candidato Candidato experiente Mas eu não vou ficar falando Porque senão vai cair a audiência Ele é muito elegante Não, não Candidato experiente Você tomou várias tapetes Você tomou um tapete Eu não sei do que você está falhando É que você é um cara que está falhando É que em política infelizmente Mais passou o tempo Pior foi ficando É Porque menos gente de bom caráter Acabou ficando Vai piorando Virou um negócio para ascensão social E econômica Olha as indiretas Estou ouvindo Você puxou o tapete Estou aqui na espreita Olhando para você André Matarazzo Nós vamos nos ver novamente No pleito Pode ter certeza E o Bruninho Grande Bruninho Vai prevalecer Pode ter certeza disso Vamos ver Faz bem filha da mãe É igual Gravata do cara Trinta pau Tem até a gravata do Dória Para imitar Que paroca Tem uma grande polêmica com você Que é com Jojo Toddynho Jojo Toddynho Parece que foi meio que um chaveco Um negócio que ela Meio que um assédio reverso Foi o que a internet falou Você foi muito chavecado Brigou Ela brincou com a mangueira do bombeiro O que aconteceu de fato? E aí Eu não vou falar sobre Que seria um assédio Mas Que me deixou extremamente desconfortável A situação deixou E ela percebeu No dia seguinte após a festa Ela pediu desculpas Ela chegou lá Conversou comigo Trocou a ideia Eu falei Não, tranquilo De boa E na situação Da mangueira do bombeiro Eu tive que me colocar Porque pô Estou representando uma classe Uma corporação E a gente não pode sexualizar A profissão assim A gente tem que Você é casado ou não? Não pode sexualizar os bombeiros Aí está certo Vai ser condecorado É o ministro da defesa Bom dia Boa Ordem da casa O fato é que nós Pela primeira vez Nosso partido PRTB Está representado Na vice-presidência da república Não é pouca coisa É o bom dia Não é pouca coisa O bom dia do seu partido Não é pouca coisa É Eu queria saber de você Como é que nós estamos Agarrando ou desperdiçando Essa oportunidade ímpar Da direita se consolidar Na política nacional Bom dia Bom dia Bom o Morão Faz dez flexões aí O Morão é do 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 Mas vocês viram Que o Gilmar Mendes Chorou Na despedida do Celso de Mello Chorou Eu queria saber Do meu excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Neste programa Se você também Marquinho Se você chorou Marquinho Ai Milho Realmente O Gilmar Mendes Está tão acostumado A soltar Todo mundo Que desta vez Soltou algumas lágrimas Já eu não chorei Pelos olhos Pois Como diria Marcelo Mansfeld Abre as Pes Cada um Chora por onde Sente saudades Fecha as Pes Não é mesmo Mi Mas Vamos falar de você Como você está Mim Ai que saudades Que saudades de você Marquinho Outro dia eu estava Lembrando dos nossos Tempos áureos De Bubu Lounge Ai que delícia Bubu Nosso DJ favorito Paulo Pringles Estou todo Eu vou tocar a música Do Bubu Lounge Por favor E o Capitão Duarte Ai que saudade Gostou ser retorno Mas a gente Estou sentindo por Eu gosto do Do Bolsonaro Mas há muito tempo Que eu não converso Com ele Eu não sou obrigado A pensar do jeito Que ele pensa E nem ser amigo Dos amigos dele Fala agora A ter a mesma Filosofia dele Como presidente Da república Mas é Pessoalmente Cara eu gosto Mas não falo com ele Há muito tempo Ele está aqui Eu falo com ele Também curto a tua Eu da Atena Aprezado da Atena Satisfação Estou aqui contigo Sempre estava ouvindo A tua intervenção Está certo E gostaria de te perguntar O seguinte É impressionante Cara Olha só Eu sei que fosse o cara Que eu não estou Engajando Estou na telinha pequena Vim aqui Vim aqui de surpresa Para contigo Para estar Na sua intervenção Mas é impressionante Cara É fora comum Valeu Datena Ô Datenão Deixa eu te dizer um negócio Seguinte Você e eu Nós nos bicamos Ao longo da pandemia Especialmente no tocante A minha declaração De que Os jornalistas Aqueles pés do saco Que contraíram a covid São bundões Tu disse que eu sou bundão Agora está aí Querendo fazer Esse afago Para cima de mim Tu tem que decidir O que tu quer rapaz A gente definir Eu achei gostado Qual é a nossa relação A partir de agora Não Presidente É um prazer É um prazer Falar com o senhor Prazer Olha não tem Diferença nenhuma Um negócio assim Eu assustei aqui Porque a tela está pequenininha Falei Cara Será que é o cara É um prazer É um prazer É um prazer É um prazer É um prazer